E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World com essa maquinona aqui igual na sua tela FA-18C Hornet, FA-18C Hornet, se você observar aqui nas asas, temos o título já diz tudo aí, AGM-65, míssil Maverick, essa versão aqui é a versão F, nós vamos usar ela, peraí, nesses alvos aqui, duas estruturas e dois T-90, a cara dos caras. E essa estrutura aqui que o pessoal, eu desci essa até hoje, não criou vergonha e resolveu mudar a textura dessas casinhas aqui, ó. Até uma criancinha faz isso aqui no Photoshop, e os caras até hoje ficam com esse trem aqui, vai fazer o que, né? Bora lá, disparar dois AGM-65, vamos sair da pausa. Deixa eu ver aqui, vou passar para o A-Point 2, onde tá os alvos, vamos mudar para o modo AG, já vou ligar o Maverick aqui. Vou colocar o sensor lá no solo. Free, vamos trocar essa textura aqui que tá ruim demais, pra facilitar a vida de vocês, estamos a 38. 38, e o Maverick, todo mundo sabe que só trava o alvo em torno de 10, então, até lá nós vamos navegar, pessoal. Deixa eu só colocar essa tela em só, hein. Deixa eu ver se ele dá para... O sensor chegar lá. Chegou, beleza, tá aqui. Vamos dar um zoom. Beleza. Vamos tirar esse zoom, vamos colocar... Mais outro zoom aqui. Beleza. A ideia é o seguinte, é... Pera aí, vou dar um zoom para vocês aqui. Aqui tem uma estrutura, e aqui tem uma estrutura. Esses dois, eu vou pegar com o Mark Point. Aqui, à direita, tem dois tanques, que depois eu vou pegar ele manualmente. Se é que pode se dizer assim, né. Vamos marcar ele com o Mark Point. Vamos dar um zoom ali. Vamos dar um TMS. Vamos colocar o Mark Point. Marcou. Vamos pegar outro. TMS. Outro Mark Point. Estamos a 20 e pouco. Vamos tirar esse zoom aqui. Beleza. Tira o TGT aqui. Tira esse sensor aqui. Desce o Z-Point até chegar em Mark Point. Olha lá. Dois. Um. Vou colocar o sensor no Mark Point 1. Olha, ele foi para lá. Aqui, ele já puxa o Maverico de cá. Vamos sair do piloto automático e vamos começar a descer. Vamos mudar isso aqui para ver se melhora para vocês. Está vendo o alvo travado aqui, olha. Olha ele ali, olha. Vamos trocar isso aqui. Vamos dar um outro zoom. Olha lá, olha. Travadinho, que nem meleta. Vamos tirar a potência que nós estamos descendo. Assim que ele liberar aqui, a gente atira. Bom, estamos usando o Mark Point, né? Depois que atirar 1, nós passamos para o Mark Point 2. Está visível para vocês, é? Olha os dois tanques aqui, olha. Ele está à direita, para ficar mais fácil de lá que eu voltar. Vou ver se eu volto pela mesma rota para ficar visível para vocês. Olha o sol, olha ali. Mapa do Cálcaso. Vamos colocar essa tela, hein? Sói. Olha lá, já está liberado. Lá vai 1. Mudando para o Mark Point 2. Colocando no solo. Passando para cá. Só para ter certeza, destrava. Trava de novo. Beleza. É que negócio. Atira e esqueça. Vamos ver aqui, pessoal. Ali, olha. Já, já o dedo duro do DCS pega e fala, ó. Pegou, pegou, pegou. Pegou 1. Pegou 2. Beleza. Simplesinho. Vamos pegar uma distância ali. Não vou usar mais o Mark Point. Beleza. 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 As casinha aqui, que virou. Vamos atirar nos dois. Vamos pegar uma distância ali. Vamos pegar uma distância ali. Pessoal, vamos atirar nos dois tanques. De boa. TCS World, FA-18C Road, fazendo o lançamento de AGM-65, modelo F. Estão pegando uma distância aqui. Beleza. Vamos colocar o sensor lá no solo já. E aí o POD já vai pra lá. Ok, já tá quase em frente. Beleza. Vamos tirar a potência aqui. Vamos dar um zoom agora, que a gente precisa do maior zoom possível. Cadê eles? Tava a esquerda. Beleza. Tá ali. Vou ver. Vou travar um por um, viu? Aproveitar com o Maverick que tá zerando ali. Olha lá. O alvo da direita. Só ele liberar ali. Dá pra vocês verem aí? Deixa eu trocar a linha aqui. Tá visível? Isso aqui é bom fazer com o A-10, que ele voa lento, né? Essa aeronave aqui voa rápida demais. É por isso que o A-10 foi feito pra isso aqui, velho. Olha lá. Liberado. Tô disparando. Beleza. Mudei o sensor. Vou dar pro próximo alvo. De boa. Vão tirar um queijo em queijo. Já travou no da esquerda. Atirando. Beleza. Vou dar uma pausinha aqui só pra acompanhar os míssiles, né, pessoal? Pera aí. Esse deve ser o primeiro. Tá 3.8, 3.1. Beleza. 3.35, 30. Isso aqui vai chegar primeiro. Aqui é daquele negócio. Atira e esqueça, né? Que não se preocupar. Se um dos tanques se movimentar, o outro Maverick, como ele é sensor, ele não é de GPS. Igual alguns vídeos que eu fiz de outros armamentos aí. Aí, ó. Vai pegar o da direita. E o da esquerda. Olha lá. Pegou um. Olha lá esse se movimentando. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Pegou. Beleza. Temprezinho, né? E é isso aí. Lá se foi, mais um vídeo de Maverick. Esse é o FA18C Rolat. Não teve nem graça, né, pessoal? Mas vale um joinha, né? Vale um like, né? E pra você que é acesso à descrição do meu canal aí, pessoal. Pra lá no meu canal tem uma playlist só de FA18C Rolat. Que não falta ler vídeo do DCS, pessoal. Passa lá que tem um monte de playlist de vídeo. Naquela esquema. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí, hein? Se não gostou, pode dar um dislike. Mas por favor, assina o canal, pessoal. YouTube vive cobrando de nós. Ali, ó. Os dois alvos fixos e os dois alvos móveis. Moleza, né? É isso aí. DCS World. Acompanha o meu canal aí na descrição que tem mais vídeo, pessoal. Valeu. Fui. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL